Bom dia a todos, meu nome é Teatro Oliveira Venho a pessoas aqui falar sobre o mundo desejo de ser e sequência Antes de mais, eu só quero perguntar quem é que já ouviu falar do mundo desejo de ser e sequência Quem é que já mexeu? Só de cá, só de cá mesmo Da luceia, alguém sabe o que é que não sabe o que é da luceia? Eu sou colaborador da CRECATI Eu sou colaborador da CRECATI Eu tenho que estar nos últimos anos Revolvido em projetos, principalmente na área da educação Mais recentemente, comecei a publicar esta comunidade de hoje Nós hoje em dia, nunca podemos pensar que o nosso mundo acaba na estrutura de nossos clientes Mas cada vez é mais necessário passar em relação a tudo o público As aplicações também dos clientes, a aplicação, a aplicação de colégios Portanto, temos mais interesse em criatura e integração dos sistemas Depois vamos falar sobre o que é o dosage service-based, vamos buscar os principais componentes, vamos também falar um pouco sobre a componente de administração, depois vamos falar um pouco mais promovidamente sobre o relay, fio e topics. Depois vamos abordar uma componente, não é um pouco mais complexa para muito se perceber, que é o pricing, e depois vamos falar sobre as novidades da última release, que é a release 2.1. Então, o que é o dosage service-based? É componente de messaging que está no laser. Basicamente, é tipo um intermediário que facilita a troca de mensagens entre aplicações que nós temos em infraestruturas on-premise, não sei se alguém conhece o concept on-premise, são infraestruturas que estão dos nossos clientes, das nossas infraestruturas, e aplicações que estão alojadas na cloud. Facilita também a construção de aplicações híbridas. Aplicações híbridas são aplicações que contêm componentes que estão nas infraestruturas, por exemplo, dos nossos clientes, e infraestruturas também na cloud. Apresenta dois conselhos, o conceito de relay e brokered message. Relay tem a ver com comunicação síncrona e brokered message tem a ver com comunicação assíncrona. Já nós vamos voltar, nós temos um pouco mais à frente. Portanto, é uma platform as a service, ou seja, só pagamos realmente aquilo que utilizamos. E conta-se neste momento que a release 2.1 foi lançada no mês passado. Em termos de componentes, contém a componente que chama-se relay. A componente relay, basicamente, permite que nós punhamos os serviços que nós temos na nossa infraestrutura, na cloud, para poderem ser usados por aplicações, quer dos nossos parceiros, quer aplicações que são usadas na cloud. Q, basicamente, é uma fila que está disponível em Anja, que permite que nós enviemos mensagens e são consumidas de forma síncrona e normalmente no modelo de FIFO. Ou seja, as mensagens são consumidas na ordem em que as mensagens são enviadas para essa dita fila. Topics é um mecanismo que permite que nós efetuemos subscrição de mensagens e onde as mensagens, quando são enviadas, são copiadas de acordo com o número de subscrições. Já vamos falar um pouco mais à frente sobre estes três cópicos em mais detalhe. Acesso contra o Service permite que nós gerimos a questão das permissões e a questão da autorização. Permite, por exemplo, que nós criemos contas para acesso ao Azure e também criemos níveis de permissão. Eu posso dizer que neste momento em Service Base existem três níveis de permissão. Existe um nível, Send, que permite que uma determinada conta só pode enviar mensagens. Temos outro nível de permissão chamado Listen, que basicamente permite que uma conta possa enviar e receber mensagens. E temos outro nível de permissão chamado Manage. O Manage permite, por exemplo, criar que tem mais a ver com operações de administração. Existe um componente muito recente chamado Notification Apps. Eu posso dizer que ainda não usei. É recente que foi lançada em Janeiro. Permite basicamente que nós façamos curso de mensagens para terminais móveis. Ele neste momento já suporta o curso de mensagens para iOS e Windows 8 e brevemente irá também suportar para Android e para o Windows Phone. Eu não usei esta componente, confesso-vos, mas aquilo que está indicado na documentação é que, basicamente, permite um envio de milhares ou milhões de mensagens em que encapsula o tipo de plataforma que está atrás de uma plataforma móvel. Administração. Existem quatro componentes principais onde nós podemos fazer administração em termos no Azure. Existe o portal Azure que, basicamente, permite que nós criamos todas as componentes que podemos usar no Azure, assim como contém um conjunto de dashboards. Eu já vos vou mostrar o tipo de portal. PowerShell. A componente service base ainda é muito pobre em termos de PowerShell. Contém algumas pequenas operações de administração, mas não têm uma grande funcionalidade. Pronto, o que eles dizem é que quem quer PowerShell neste momento que quer. Visual Studio tem uma pequena componente que permite que nós possamos, pelo menos, verificar as que os estópicos que estão criados, que permite também criar aqui os estópicos e subscrições. Também já vos vou mostrar mais de pouco. Então, isso que o Azure Explorer é uma componente que foi lançada pela comunidade, pelo utilizador de um lab que também é chamado o Salvatore, que é uma componente bastante interessante, que nos permite gerir trios e tópicos de forma bastante avançada. Permite-nos, por exemplo, simular um envio de 10 mensagens, um recebimento também de X mensagens, que têm um conjunto das portas de monitoria, que eu também vos mostrar no momento das 528, que é o Consorci. Portanto, agora eu vou lhes mostrar. Portal Leisure, monitoria visual studio, inclusive e depois é que se compra. Sim. . . Obrigado. 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 A primeira coisa que eu faço sempre é alterar o idioma. O português, o português não consegue adaptar, não conseguiu adaptar. Aqui do lado esquerdo, apresenta as principais coisas do Brasil. o Azure, e aqui apresenta a componente que estamos lá, para falar nesta apresentação. O Azure tem um conceito, um conceito do name space, basicamente, nós, sempre que nós queremos usar o service base, temos sempre que ir ao name space, e o name space é sempre posicionado numa determinada zona, por exemplo, eu estou, neste caso, criando a zona western da Europa ocidental, e depois todos os artefatos, ou todas as componentes do service base, são sempre colocados os professores do name space, eu vou só aqui abrir o name space, aqui podem ver os principais componentes do Azure, pronto, o Azure permite fazer um conjunto de operações em termos de um portal, nomeadamente, criação, ou pessoas da metade, que estão, nomeadamente, ter-se acusado em criação de tios, contém também um conjunto de dashboards que podem ser usados, pronto, e não é assim muito mais, não têm sempre mais informação sobre esta questão. Bom, o Visual Studio, se vocês forem aqui em View, Server Explorer, tem aqui uma componente chamada Windows Azure Service Base, aqui mostra os name space que estão disponíveis, dentro dos name space, mostra queios e mostra topics. O Visual Studio tem que fazer operações um pouco simples, como criação de queios, criação de topics, criação de substituições e pouco mais, dá-me um check para entender o seu desenvolvimento, tá bom? Depois disso, temos a ferramenta que eu acho que é mais interessante, que é o Service Bus Explore. Eu vou só aqui buscar a Connections. Portanto, esta componente, se tu quer sempre, quando nós colocamos a Connections Serial, tem um layout bastante interessante, neste momento é na versão 2, porque foi lançada também recentemente, não sei quem tem uma escolha se já conhecia ou não. Basicamente, permite aqui que nós enlumoremos os principais componentes de engagement, permite fazer operação como criação, reprodução, permite, por exemplo, simular o envio de mensagens, simular o recebimento de mensagens, é uma referramenta bastante completa e que está neste momento também em constante desenvolvimento. Não sei se onde é uma questão. ... ... ... ... ... ... O Service Bus Relay é uma componente onde permite que nós existemos os nossos serviços em Asia e no processo de registro dos nossos serviços nós indicamos como é que queremos que os serviços sejam recebidos e de que forma. Depois disso, quando o serviço está bem registrado, é disponibilizado em Asia um endereço que permite o acesso ao serviço que nós temos na nossa infraestrutura pela cloud. As grandes vantagens que eu vejo este tipo de comunicação, já agora que é uma comunicação assíncrona, reside, por exemplo, que nós possamos pôr o serviço que nós temos na nossa infraestrutura de forma bastante simples, sem termos de mexer, quer, 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 sem termos de evacuar alterações em termos de infraestrutura, quer em termos de firewall, podemos pôr o serviço para ser usado pela cloud e para ser utilizado, quer por aplicações dos nossos experimentos ou aplicações que se encontram em Asia. O processo de registro é bastante simples e, como vocês vão ver, nós vamos mostrar a seguir. Apresenta um mecanismo de load balancing, onde permite, por exemplo, que nós tenhamos três serviços, por exemplo, em três máquinas distintas, expostos no mesmo endpoint em Asia e o próprio Asia Delay é que faz o load balancing entre os vários serviços. Para quem não sabe, esta definição é bastante interessante, está disponível e é bastante fácil de usar. Apresenta como modo de comunicação one-way, request-response e um dicast, que é tipo um mecanismo de comunicação de broadcast, ou seja, um delay recebe o pedido e ao mesmo tempo encaminha o pedido por end-serviço e simultâneo. Tem suporte para rest e para self e também tem uma opção chamada direct connect. O que é que significa o direct connect? Significa que, sob determinadas situações, se o Asia detecta o cliente que o serviço consegue comunicar diretamente, ele deixa de ser intermediário na comunicação e promove a comunicação direta. Esta opção é bastante interessante, mas tem algumas limitações. A proteção do acesso a dados é sempre feita com acesso a controle. Como é que isto funciona? Eu vou-vos dar agora um exemplo que está separado. Nós temos um serviço na nossa infraestrutura. Queremos expor o serviço para ser usado pelo Asia ou para ser exposto a uma aplicação que está a correr na cloud. O que é que fazemos? Chegamos ao nosso serviço, escolhemos um binding, já vamos falar um pouco mais à frente, um binding que é exposto pelo relay. A partir do momento em que o serviço é ativado, o serviço registra-se pelo relay. Quando o serviço se registra, é aberto um software de request-response, dá-lo de mão, consequentemente quando o serviço registra, o serviço indica ao relay qual é que é o endereço que quer que o serviço esteja exposto. Consequentemente, temos uma aplicação de cliente, uma aplicação de cliente faz um pedido ao relay, e o relay usa o software de backup, aqui no passo número 1, quando o serviço é o registro, e faz o pedido ao nosso serviço que nós temos com a nossa infraestrutura. O nosso pedido manda a resposta, o serviço de relay, o serviço de relay, manda a resposta para o cliente que fez uma infraestrutura. Isto apresenta aqui uma grande vantagem, logo que o sombra que eu estou investigando. A primeira é que o cliente que faz a infraestrutura não conhece minimamente nem onde está, nem o que é este serviço, só tem que conhecer, só tem que conhecer a interface de serviço, não conhece mais nada. O que permite, por exemplo, nós aqui, podemos fazer próprios serviços, podemos alterar o que é que seja aqui, porque o cliente não sabe. Ao mesmo tempo, este é o que, por exemplo, um documento em termos de segurança, visto que não é o nosso serviço que está diretamente exposto para fora, mas sim o relógio. Ok? E por onde é que ele fechou o software? É quando este serviço se fecha, quando este serviço faz o cloud, o serviço fecha o software. Enquanto este serviço estiver ativo, o software também. É o serviço de relay que comunica com o serviço, não só o serviço com uma iniciativa de teste. Não, 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 o serviço é como é que se registra. Olha, nós depois de registrar os pedidos são do serviço de relay para o serviço de serviço. Então, quando este registra, o Service Bus expõe aqui um endpoint de acesso. Ou seja, chega ao cliente, faz o que é que o Service Bus usa a conexão que foi criada aqui da Autofound e faz a invocação ao serviço. Ele pronto. Depois usa esse óbito e faz a invocação ao serviço. Depois o serviço também desviesse, o Service Bus sabe como é que você encontra e manda a resposta. A resposta é certa, não é certa, mas também não é que você não inicia conversações de novo. Não, não, não. Inicia só. Mas o serviço não é, estou aqui. E os mandatos de configuração são estes. Aqui no relato. O que eu tenho até o relato é o relato. O relato é o intermediário, o relato é o envio no ensinamento de pensagens. É um mediador. É um mediador. É um mediador. É um mediador, mas por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. O serviço está privado. O serviço está privado. Não está exposto. Mas isso que eu tenho para passar para ser privado, para quem não... monize conhecemos o tempo, porque a pessoa quando tem a sua servidão tendo que colocar máquina de NDMZ, eventualmente alter Panelizador de Carnave, se tem que se preocupar com ",indenonizante de segurança, desastrevar óleo. Neste caso, não temos de preocupar minimamente com isso e faz-se só a nós, expungo o nosso serviço e se preocupe sobre o estrangeiro microsóptico nesta competência. O reléio para a doença, para os serviços, sabe se eles estão vistos através de bullying, push, sabe disso? Não, não sabe se está visto. Pode estar sempre ligado. Sim, sim. Ele registra, porque não tem ninguém que nos abençoe para o link da tela, que é um mecanismo que faça público para saber o resultado. Mas isto é simples. Dizeste que vai abaixo, quando este faz a invocação, recebe logo os movimentos a dizer que a mensagem não foi criada. E até de um encontro lá, esse processo tem que ser feito. Porque é a operação cliente. Ok. Byron, apresentou-se um conjunto de Byron. Inmediatamente, o FHTTP, o Relay Byron, para o HTTP, para a comunicação HTTP e o MES. O BASIC-HTTP, para o 1.1, para o S247, para o 1.2. NET-TCP, Relay, usa uma situação binária. E tem aquele feminismo driver de suporte que eu tinha falado, que é quando o Relay promove a comunicação com o Zeport. NET-TCP, pedidos sem resposta, os meninos têm que dizer a lei, que é a palavra de tal, por outro caso. NET-TCP, pedidos sem resposta, os meninos têm que dizer a lei, que é 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 a lei. uma forma de acesso do serviço, ok? Portanto, dois serviços com o mesmo interface, a única diferença de acesso entre eles é isso. Se nós quisermos, por exemplo, implementarmos o mesmo load-balance, basta dois serviços com a mesma interface, claro, basta nós registarmos dois serviços no mesmo endereço e, automaticamente, o load-balance passa a estar criado e passa a ser utilizado, também pelo Azure. Eu fui para o caso de saber o que é que eu faço a gestão interna. Eu dei o teste que fiz, que é o que foi mais fácil, eu fiz por causa das pedidos, eu fui para o caso do outro, depois também pensei, mandei uma máquina abaixo, pronto, e ele foi para o outro, pronto, não sei como é que eu faço, se é tocado, não sei como é que eu faço a gestão. E tem os portos. ele não necessita a abertura de alguns portos para a utilização do TCP de 1.500. Se nós usarmos um tipo de envio one-way, que não seja seguro, 9.350, seguro, chefe da NETCP também, 9.251, 9.751, 9.752 e 9.353. Se nós quisermos ter aquele mecanismo de diverted connection, ativo. A data TPI, porto 80, a data TPS, porto 443, que são os portos por omissão. Se nós não conseguimos usar estes portos, devemos usar este meio de publicação. A número de serviços concorrentes, pelo qual assim, só podemos ter no máximo 25. Eu acho que deve chegar perfeitamente, vendo parte dos casos. A número de serviços nós podemos ter disponíveis por NETCPIAS, 2.000. Pronto, tenho sempre cuidado com os limites, cada vez a pessoa quando dimensiona as infraestruturas não se pensa nos limites, e aí já acontece-se muito, a pessoa depois esquece e depois quando tem um problema para desenvolver as infraestruturas. Então, vamos ver aqui, três pequenas demonstrações da população do Belém. Vamos ver se agora, está ali perfeito, não se estou mal. Basicamente, eu apresento aqui três casos de uso. O primeiro foi um que até foi o que criei em termos de testa. que, basicamente, eu simulei a exposição de um único serviço em dois endeportes. Ou seja, tem um único serviço. Neste caso, até o serviço recebe um número e retorna um novo número. portanto, é só uma coisa que, realmente, a galerita é que possui uma solução. Então, expor o mesmo serviço no endereço interno, no próprio e-lo ambiente, no endereço em e-loja. Isto estimula bem uma situação, por exemplo, que é, nós estamos em desenvolvimento, usamos este. Quando queremos que, quando queremos que isto seja portanto, seja utilizado por aplicações das banheiras, usamos este. Também, portanto, neste caso, é bastante interessante para aplicações índices. Nós temos, por exemplo, uma web interna, no nosso ambiente, usamos este. Não pagamos tráfego, é mais chato de acesso e tudo. Temos, por exemplo, uma aplicação mobile, precisa de um acesso externo. Pode usar este. Ok? Isto é um caso muito interessante, nós vemos bem as potencialidades do WC. Pronto, depois disto, tenho... Temos, por exemplo, que tenho um cliente que... O cliente abre um canal de publicação e lhe envia um pedido para o canal externo e outro pedido para o canal interno. Portanto, é um cenário bastante. Vou-vos só mostrar a execução. Pronto, temos aqui a relay. Vou lançar o servidor, já agora. Voltando aqui um pouco atrás. Isto é o código necessário para fazer um registro de relay. Nós indicamos aqui qual é que é o nosso contrato. Indicamos aqui o tipo de binding, ou seja, o tipo de comunicação que vai ocorrer. Aqui indicamos o nome do name space e aqui é o tal unificação única que vai aparecer no final do meu endereço. Aqui só indicamos uma conta que tem a permissão de manage, ou seja, de forma a poder registar serviços. Fazemos uma e ele automaticamente faz o registro de relay. Portanto, basta só. Temos este bloco plástico para fazer o registro de relay. E há alguma história que ele pode ser colocada no ponto config, ou alguém que se tivéssemos ponto config, o código ainda era bom. Vou então aqui. Portanto, agora estou a correr a componente de servidor, ou seja, estou a expor o meu serviço no relay. Portanto, eu neste momento o serviço está exposto em relay. Agora vou pegar a minha aplicação cliente. Basicamente a aplicação cliente vai fazer uma invocação ao mesmo serviço no endereço interno e depois ao mesmo serviço no endereço externo. Isto não tem que seguir no impacto de lado. Mas pronto, o primeiro caso fez o clima ao endereço externo e o segundo caso fez o clima ao mesmo clima ao endereço interno. Segundo caso. A disposição do serviço por rest. O que é que nós temos? Queria que tenha aqui um serviço. O serviço é muito semelhante. ou um modelo que eu posso mostrar aqui antes. Aqui temos um serviço com um contrato que acede o núcleo e calcula o seu número. Pronto. Tem aqui só a formatação do resto. Depois. Aqui indico um component space, onde temos já o serviço, e o nome único, a identificação única do serviço. Aqui já agora podemos pôr uma parte. Podemos pôr em OS, barge ou qualquer coisa. É o que vai ser focado no final do endereço. Aqui indicamos que neste caso vamos usar o pain do webhctp relay. E aqui, pronto, vamos pôr uma das credenciais e que o serviço passa a estar exposto no relay. Pronto. Eu vou pôr um código. Portanto, já tenho que ter mesmo a máquina. Neste caso, nós fizemos um serviço que vai exposto neste endereço. Ok? E agora vou mostrar a sua identificação. Aqui, aqui, um shortcut. Pronto. Basicamente, nós enfocamos o nosso serviço com o valor 3 e ele ali respondendo o rest com o valor 6. Deixou-se dar aqui. 05. E ele tomou o teste. Pronto. E agora tenho que retornar o XML. Pode retornar a JSON. É, em definitiva, um serviço exposto em REST. Pronto, como vocês virem. Viram, o código foi mínimo. Pronto. Em termos de registro e bastante fácil de usar. Ok? Último caso. Já é um caso, pelo menos, mais interessante em termos de demonstração, que implementei no mecanismo de cheque. O que é que nós temos? Temos. Em termos de contrato, temos um contrato com três operações. Uma operação, diriz, hello. Uma operação para enviar mensagens de cheque. E uma operação para sair do cheque. Depois disso... Depois disso... Criámos. Criámos... Criámos. Em um conjunto de código. O que é que se faz? Este é o tipo de aqui... Será do registro do serviço de chat, em relay. E, já agora, indico aqui, o tipo de binding é o tal tipo de binding para mim fazer broadcast. O que é que isto significa? Sempre que ocorrer este bloco de código, ele vai criar o serviço e vai registar em relay. Depois disso, depois de aqui registar o serviço, tem aqui o código cliente. O que é que o código cliente faz? Faz invocações nesse serviço que foi criado. Mas faz invocações neste caso, em relay. E depois tem aqui em loop a possibilidade de se poder pôr mensagens de cheque. Caso carregue nunca, ele sabe. Vamos ver isto a funcionar, que é mais interessante. Portanto, ele inicialmente pede sempre o link. Ele agora cria um serviço nesta instância e está a registar-o no relay. Ele está a fazer um instrumento. E depois, a seguir, este robcódico envia uma mensagem de join e, automaticamente, o meu registro do serviço está a receber esta mensagem. Abra outra vez onde tem instância. E agora põe. Maria. Também está a criar uma instância no serviço e também está a registar em Azure. Eu tenho aqui a mensagem de varia joints. Se eu agora chegar e abrir a outra janela, aparece aqui varia joints. Se eu agora chegar aqui do teatro e escrever olá, quer o teatro está a receber a mensagem, quer a varia. Porquê? Canos têm registado o serviço em Azure, no mesmo endpoint, com o Binding Broadcast. Ou seja, quando eu envia uma mensagem, quando eu envia uma mensagem no porto de relay, o relay encaminha com os dois serviços que foram registados. Pronto. Podíamos ter agora aqui N janelas, em que recebemos uma conversação por chat. Pronto. O número de linhas de código também para isto, é um exemplo que também não é como isto. O número de códigos não passa das 50 linhas. Como eu vejo, é bastante simples. Pronto. Aqui, quando eu lembro, ele força ou vai. Quando força ou vai, fecha a janela e manda uma mensagem à Maria Zé, que saiu. Ao mesmo tempo, também procurei simular a que tipo de novo componente, tipo de administração. O que é que significa a proposta de administração? Basicamente, é um bloco de código que não expõe no serviço o relay, mas, unicamente, envia mensagens. Eu vou mandar aqui só uma mensagem. Ele põe admin message. E o que é que ele faz? Ele, basicamente, permite simular, tipo como se eu fosse um utilizador-administrador, que quer mandar mensagens a todas as contas de JET que estão naquele momento ativas, e permite-lhe lá, pronto, só aqui. Ninguém é uma mensagem existente hoje. Admito mensagens. Não sei se tem alguma... alguma questão. Vou fechar. O que é que é o set-espresso Q? Fazer que vinha. O set-espresso Q é tipo... Uma fila, ou uma pilha, que está em EJA, que permite um envio de mensagens. A forma de obtenção dessas mensagens, ou a forma de leitura, ocorre de forma assíncrona, e, normalmente, num modelo a FIFO. Ou seja, as mensagens são consumidas na mesma ordem que as mensagens são enviadas. Eu também tenho um mecanismo em que garante, caso nós tenhamos mais do que um, mais do que um consumidor, mais do que um consumidor da mensagem de Q, ele garante que cada mensagem é recebida por um único consumidor. Eu tenho um mecanismo mesmo próprio, eu tenho um bloco de mensagens que garante que isso aconteça. Pronto, tem um API. Eu tenho uma uniculação. Tem um API. Acresenta uma API de REST, que é o .NET, que nós temos um elemento ativo de Q. E também tem um mecanismo, que é um pouco conceptual, que é, quando nós implementamos uma arquitetura assíncrona, implica que a forma de consumo das mensagens não tem que acompanhar o pico do consumo. Ou seja, por exemplo, quando nós temos um mecanismo que eleita, é um mecanismo símbolo. Se nós tivermos um grande pico de envio de mensagens, temos que garantir que o serviço tem que acompanhar esse pico de mensagens. Neste caso, não. Se tivermos um pedido de pico de mensagens enviadas para aquilo, este mecanismo só vai buscar as mensagens num tipo de velocidade média de acordo com o número de mensagens recebidas. Ou seja, se aqui, de repente, temos 50 mensagens, mediamos 50 mensagens, este pode continuar a consumir 55 mensagens, e não causam qualquer constrangimento entre todos os estermos. Neste caso, o nosso dimensionamento do nosso sistema não tem que contar com esse tipo de supercarga dos estermos. Não me imito para receber várias mensagens adicionales. Ah, está sim. Já vou falar um pouco mais à frente. Possivelmente dados interessantes neste mecanismo num tipo de coisa. Primeiro, a load balancing, ou seja, nós podemos ter vários processos para obter mensagens do tipo e ele garante que, como eu disse anteriormente, que uma mensagem será consumida por um único processo. por exemplo, este organismo de detecção de duplicados, onde num determinado espaço de tempo, como já vou explicar neste conceito, ele permite detectar mensagens duplicadas que entraram por aqui. Ele, no volume das mensagens duplicadas, ele vai mesmo, ele serializa mesmo as mensagens e compara com umas das outras. Mas, cuidado, este organismo permite que nós tenhamos uma configuração do tempo que nós pretendemos guardar as mensagens para ele dar a publicação. Imaginemos, se nós tivermos isto configurado por uma semana, todas as mensagens que foram entrar no sistema na última semana são guardadas e todas as novas que entram são guardadas com essas que estão guardadas. portanto, a cuidado é de usar este mecanismo porque ele próprio, ele guarda as mensagens da storage de acordo com o tempo que nós temos pré-configurado. PICLOCK versus esse rendimento, o PICLOCK é um mecanismo onde nós vamos buscar uma mensagem adiante e ele basicamente faz um locking e essa mensagem. Se nós, entretanto, processámos a mensagem com o processo, podemos fazer um commit e ele liberta o locking e limpa a mensagem da Q. Se tem algum problema, nós fazemos tipo um rollback ao processo e ele volta a colocar a mensagem disponível para poder ser consumida por outros processos. e o PICLOCK também tem um time-out. E o PICLOCK por ambição são 60 segundos. Ou seja, quando nós vamos buscar uma mensagem neste modelo, se a mensagem não é processada em 60 segundos, ele automaticamente a mensagem passa a estar disponível por outros processos. O PICLOCK é em delete. Tal como o nome indica, nós vamos buscar a mensagem e automaticamente ela é removida daqui. O caso para este caso, são mensagens que são bastante importantes e que nós não queremos perder. Neste caso, são mensagens que não são tão importantes. Portanto, não há tanta pertinência que haja pedras. Não há tanta pertinência. Não há tanta pertinência. Ele fica na fila para ser consumida outra vez ou não? Logo a seguir ou vai para o fim? Não, não. Mantém mesmo a ordem. Ou seja, se houver um processo em que vá buscar, ele vai lá buscar essa mensagem. E desde mais uma coisa, esse tempo de espera é sempre o mesmo? Ou é configurável? Ou incremental? Ou incremental, por exemplo? É sempre dois minutos? Ou por exemplo, a primeira vez que farei dois minutos, depois tem um multiplicador? Não. Temos essa possibilidade? Não, não, não. É sempre o mesmo. Aí, ele uma vez assume que nós é que temos que gerir isso, a aplicação, a componente que vai buscar é que temos que gerir isso. Eventualmente, a forma como nós podemos gerir isto é, as mensagens imaginemos que dêem problemas, movemos-las para o outro aqui, por exemplo, damos um commit e movemos para o outro aqui. E depois temos um processo que corre, imaginemos, aqui temos um processo que corre de 5 a 5 minutos, e no outro aqui temos um processo que corre de hora a hora e vamos buscar essas mensagens que foram processadas. Também existe um linguismo. Qual é a letra que é a mensagem? Qual é a letra que 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 é a letra? E quando a gente diz que uma mensagem não é processada, dizemos implicitamente tipo um autocorcessor, que tem uma letra que mandamos para trás de uma letra, é tipo, é o matemática abandono. E abandono em meio de uma letra. Eu tenho aqui um exemplo de que já vos mostro, porque aqui é o caso. O praketting. O praketting é um mecanismo para maximizar ou minimizar o tempo ocupado para não ter uma letra, nós temos que buscar mensagens. Como é que funciona? Quando nós temos que ser ativo explicitamente, ele, quando vai buscar a primeira mensagem, vai logo buscar um conjunto de mensagens pré-definidas e coloca tipo numa cache interna do cliente. Quando o código do cliente envolve pede uma nova mensagem, ele já não vai ao service class buscar a mensagem, mas vai a ter essa caixa. Já agora, este dirige-nos com o PICLOCK, ou seja, nós temos configurado o PICLOCK para 10 mensagens. Quando nós vamos buscar a primeira mensagem, ele automaticamente vai ao buscar as outras 9, essas 9 colocas em caixa. Mas o tempo de time-out do PICLOCK está a funcionar. Ou seja, se nós não consumimos estas 9 mensagens no time-out, elas automaticamente passam a estar disponíveis. Isto ele diz só aqui um ponto contra, que é que o primeiro acesso é sempre mais lento, não é óbvio, porque ele vai buscar todas as mensagens uma vez. Ok. Então depois tem que ter necessidade de não fazer, mesmo a mensagem não está a ser conseguindo o próprio serviço. É assim, se acontecer no time-out, eles já não garantiram isso. O próprio cliente tem que perceber que o time-out não foi. É assim, a plataforma garante que, enquanto a mensagem está locked, mais ninguém vai custar. A partir do momento em que a mensagem deixa estar locked, temos que ser nós o nosso código. O cliente pode discutir. O cliente pode discutir. O cliente pode discutir. Sim, sim. Aí eventualmente temos que tirar o mecanismo onde nós colocamos as mensagens processadas e há o mecanismo que não tem que fazer essa comparação. Ele aí já não sabe porque, então, a mensagem chegou ao seu time-out, vai ao contato disponível no Q, depois entretanto, o outro processo pode ir lá para o salto. Deixa-me ver o controle para ver se é que está. Nós é que não recebemos o time-out, nós temos o controle, porque isso deve ser a distribuição. Batching. Batching permite o envio e o recebimento de mensagens em batch e temos que seguimos a diferença entre este e este e o batch e o que usa. Isto também, o que se identifica. Ou seja, no momento que ficaste as mensagens em batch, automaticamente ela chama-se de e temos um site que permite fazer uma reserva online, por exemplo, e sempre que há uma recebimento de uma reserva, ele manda uma mensagem de reserva para aquilo e uma mensagem de cliente. Nós queremos, primeiro, sempre que haja alguma aplicação, um processo a consumir essa mensagem, para buscar as duas ao mesmo tempo. Como é que isto se faz? Mas, quando nós estamos enviando as mensagens, em um atributo chamado session, nós damos uma aplicação única. Quando nós vamos buscar a mensagem, podemos também dizer, vamos buscar a primeira sessão e dizemos, olha, dá-me o resto das mensagens desta sessão. E ele permite buscar todas as mensagens atribuídas. A sessão é mais transação? Toda ela é a mesma transação? É uma transação lógica, pode ser. Podemos considerar uma transação lógica. Nós temos um processo que só funciona quando nós temos dez mensagens em determinado mensagem. Atualmente, no processo de um atributo, isto era uma questão que é bastante complicada para resolver porque ele, por omissão, é firme. Portanto, não há garantia que a mensagem seguinte pertence à mesma sessão. Nunca há essa garantia. Logo, permite que nós, ele obtive as mensagens com várias sessões. Pronto, aqui é preciso ter cuidado porque ele não tem nenhum mecanismo de saber quantas mensagens estão na mesma sessão. Imaginemos, se nós tivermos dez mensagens por uma sessão, a última convém deixar lá uma marca a dizer, olha, esta é a mesma mensagem. Imaginemos. Todas antes de enviar, é o nosso código e é que diz isso. Ou seja, quando envia, o processo que envia-se é o indicado para que é a sessão. O processo que recebe é que tem que gerir a lógica das mensagens para a sessão. Então, usando esse mecanismo, aquilo que fica à espera de que todas as mensagens de determinada sessão chegam ao fim, não é que tiver o cliente. Mas imaginá-los, nós escrevemos dez mensagens de determinada sessão por um cliente. O cliente vai ler a primeira mensagem, a fórmula daquilo é diferente, e nessa primeira mensagem, o cliente obtém a sessão. Depois a seguir, ele dá-me todas as mensagens desta sessão. Se, por acaso, em todas as mensagens chegaram à Q, isso pode ser um problema. Ou seja, o código cliente tem que saber automaticamente, coleta o número de mensagens, ou então, se não sobra o número de mensagens, deve haver uma mensagem que diga qual é a sua última mensagem. Para ele poder identificar. Basicamente, isso é um atributo que a mensagem tem. Tu podes dizer, olha, a minha sessão é a 1, a sessão é a 2. A vantagem disto é que tu podes fazer queries para aquela sessão. Ou seja, tu podes ir à fila e buscar todas as mensagens da sessão. Exatamente. Isto é, é aquele mecanismo que fica. Não é óbvio. Não tem. É um descaso e isto é. Ok. Deve dar-se, por exemplo, é um mecanismo em que o service da SQL é um tipo de uma Q que está agregada a cada uma das Qs que nós criamos, onde são enviadas as mensagens chamadas mortas. Há um automatismo que é, caso uma mensagem chegue ao tempo de time-out, já vamos falar à frente, automaticamente o service da SQL coloca a mensagem nesta Q. Se uma mensagem é detectada como duplicada, ele automaticamente coloca a mensagem na Q. Por exemplo, se tem que ter um computador, deve monitorar esta Q. Existe uma pequena de cada uma das Qs criadas. Por quê? Isto ocupa espaço que nós temos de ter disponível a outra Q. Portanto, se nós deixarmos isto mexer e não monitorarmos isto, vamos ter poder de ter espaço no Q principal. Mas se tivesse que ter algum mecanismo para a gente marcar uma mensagem determinada, o que eu vou explicar é, se aquela mensagem já desviou 50 vezes na Q, para a gente dizer, olha, isto já... Eu, pelo que sei, ele tem são mecanismos duplicados. Mas também, este arquivo pode ser manipulado de forma manual. O nosso código pode ter um mecanismo de inspecção que diga, olha, a mensagem que tem determinadas estatísticas, vou mandar para a decleta. Nós próprios podemos manipulá-la. O acesso à mesma é, há um caminho de acesso para a Q, é barra dólar, etc. Nós podemos agir como se fosse também consumida por uma aplicação. Exatamente. Os dados possíveis de Q, ativa, desativa, só para receber ou só para enfiar? Então, só mais uma pergunta sobre as perguntas. Estes Qs têm de ser criadas implicitamente ou explicitamente? Eu vou dizer que eu conheço outros mecanismos de Qs. Há mecanismos de Qs onde a aplicação criar qualquer Q se ela não existir? É possível. É possível? É. É, desde que a conta utilizada tenha permissão, nível de permissão, do acess planos. Eu, no meu código, tenho esse exemplo, mas aqui já está criado. Portanto, ele vai passar à frente. Mas eu venho e deixo a criar. Pode usar para o próprio. direito de usar que eu tenho para poder. É possível. É possível. Nós vamos fazer as possibilidades que eu tenho, não sei se não. É possível, não sei se não. Não sei se é se é necessário, não sei se não. Mas, vamos ver que é uma coisa que tem de ser necessário. É possível. É possível. Não sei se não centros, mas eu tenho de ser necessário que eu tenho, mas que eu tenho de ser necessário que eu tenho de ser necessário. de chave de valor, onde contém os retributos principais da mensagem. Este acordo pode estar encriptado. Não sei se sabem o que o programa B-Stock, mas basicamente isto é o que eu digo no contexto de uma mensagem, isto é a própria mensagem em si. Jornamos um pouco mais à frente, porque este vídeo está muito ligado com os softwares. O processo, isto é um pouco semelhante até ao relógio. Aqui é o link space onde nós registámos a Q e ali à frente é o nome da Q. Se for debt letter, é barra, dólar, debt letter, à frente. A manipulação pode ser pela API que é disponibilizada, pelo baño da BCR, que é essa desbinding que permite manipular os arquivos e pela API do EX. E esse é o caso de duas funcionalidades que são executadas na API do EX. Caso tenham que usar a API do EX, vão dividir bem as funcionalidades conhecidas. Vamos usar a API. É preciso ter um porto aberto, um porto no nosso trecho no parque. E nós podemos pôr mensagens na data de coleta. Pode, manualmente. Limites. Mensagem no máximo de 256 cargas e o que eu precisar no máximo de 64 cargas. Podem-se dizer que vai ter um limite muito pequeno. Normalmente a solução que eles dão é, caso tenhamos mensagens maiores, podemos usar, imaginemos, o block storage. Por exemplo, agora dámos a mensagem, a mensagem em si, e mandamos para aquilo e imaginemos só um contador para essa mensagem. É a solução que eles dão em termos de enviar. Também na massa do Q. 5 gigas. Então já tenho feito essa pergunta. O número de máximo de enviações concebentes? 100. E 1000 milhões de mensagens. É o número de máximo de mensagens. Agora uma nota que eu também, por isso que eu não disse, que é, quando se cria um Q, é obrigado a definir um time-out quais mensagens. Nós não podemos dizer, esta Q não existe time-out. Portanto, também temos uma oportunidade, como vocês também dizem as vossas aplicações, o time-out de escolher em termos de mensagens. Então nós vamos abrir dois exemplos, um exemplo de Q, um exemplo de comparação de acessos normal e provados, e um exemplo de acessos normal. interesse o Q. Inclusive, DICLOCK. Você vai fazer esse ponto de vista. Queremos aqui um objeto, que não é satisfecrico, também passamos a CONRECTION STREAM, e depois pedimos um método para criar que ele possa mostrar e tem uma resposta àquela questão que se tem que explicar explicitamente se aqui já existe caso contrário a minha pergunta é o próprio mecanismo do rio se aqui o nome de Soneu cria a ecopatologia tem seis coisas depois cria aqui o rio dizemos aqui o método o que ele faz é envia um conjunto de mensagens para aquilo portanto dizem aqui o objeto do outro atendente escolhe aqui os parâmetros e mande e faça o review depois disso faça o readQ no readQ eu implemento tal mecanismo tal também o que é que é o readQ é vou consumir aqui uma mensagem e depois a mensagem fica consumida está cumprida autopaticamente está cumprida formando uma indivisão ou um processo de base que liberta a mensagem daquilo caso haja algum problema chama-se o dono e autopaticamente a mensagem passa a ser disponível a possibilização para outros processos já agora não tem qualquer indivisão de piclock piclock é o definismo que logo isso sabe também estão a ver o que é que ele está a fazer está a tentar criar a Q vai enviar 10 mensagens para a Q e depois a seguir vai ler as 10 mensagens portanto o que é que ele fez isto foi bastante rápido portanto ele enviou 10 mensagens que eu queria para a Q e o subscrito das 10 mensagens não tem é possível explicar qualquer pessoa que me diz acesse com o pé o que é que eu faço eu basicamente vou 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 escrever e ler 10 mensagens do Q e igual o tempo de execução e depois a seguir vou escrever e vou ler 10 mensagens do Q usando um carisma de mate igual também o tempo de execução e para vocês verem um pouco a diferença disse que se eu quiser usar um modelo que usar outro modelo ok pronto eu já este código depois eu posso começar um pouquinho para nós avançarmos vou só mostrar o que é que eu vou mostrar então eu agora vou mandar bem claro o próximo vou mandar 10 mensagens igual também 2.128.000 segundos vou buscar as mensagens e mudei 2.639.000 segundos mais process das mesmas das mesmas 2 mensagens 234.000 segundos como vocês veem a pandemia do popular deve ser se possível se possível usar este mecanismo totalmente para o livro o recebimento que se tem como este caso o receio da minha vida só vocês têm que ter a propriedade da minha vida para receber as mensagens se houver aquela coisa que rebente ou seja as mensagens estão perdidas mas deve ser rever bem a vossa forma de utilização das coisas isto pode ter as mensagens que nós devemos fazer sem mecanismo este já vou-vos mostrar o código que é o session com care o session sample basicamente tem o seguinte tenho o código que é só uma indicação que é que é que é o código porque a indicação do código support session é dada na criação da cria ou seja vocês não podem ter uma lei que sempre criava um código separado sobre esta ação aqui criamos um Q-K-Line na publicação da mensagem eu basicamente faço as mensagens as mensagens fazem mas dou aqui um tribo de uma dada de session e depois eu tenho um ou dois de acordo se a mensagem é padre ou é na criação só tenho que fazer isto na leitura já é um pouco mais complexo eu vou buscar a primeira mensagem lá está e depois a seguir uso a sessão dessa mensagem para ir buscar as mensagens seguintes depois vejo se no momento se não existem mais mensagens se não existe essa sessão eu volto e buscar a próxima sessão e vou buscar todas as mensagens dessa sessão eu vou agora buscar todas as mensagens eu estou a criar 10 mensagens os impasses com o grupo 2 e os pares com o grupo 1 e ver as mensagens todas seguidas estou a ler o autêntico e o session ID estou a ler e vou buscar todas as mensagens do session ID o autêntico e o segundo session ID vou buscar todas as mensagens não sei se alguém pode conseguir não sei se nós vamos fazer não não dá nos tópicos já vou explicar nos tópicos dá para fazer isso tenho que já falar no caso o segundo session ID o segundo session ID o segundo session ID tem que ver o segundo session ID O service pass-topic também é um modelo de comunicação assíncrona, mas, ao contrário dos tipos onde as mensagens são todas encaminhadas pelo Q, no service pass-topic as mensagens são encaminhadas para um conjunto de subscrições de acordo com regras pré-defundas. Por exemplo, as mensagens são enviadas para o topic e o topic, de acordo com as regras criadas nestas subscrições, incluem as mensagens para aqui ou para aqui, ok? Isto implementa, apertando para o licenciado de scratch, há aqui uma questão de discussão, que é que esta subscrição recebe a sua cópia da mensagem, ou seja, se nós lindarmos uma mensagem e houver, os subscrições passam matching de propriedade mensagem, essas duas discussões que vão receber a mensagem. Uma subscrição, isto é uma Q, o tentamento é de uma resta, é uma Q, ok? Todas as funcionalidades que nós falámos para os primos, começam a fazer aqui. Zé, xan, bá, tê, etc. A subscrição ocorre por regras que já vão desvalar. As regras de subscrição, ou seja, nós, por exemplo, temos que criar uma regras. Dizemos que esta subscrição subscreve todas as mensagens cujos campos principais da mensagem, não sei se recordam como eu falei, mas foi pílda do próprio message, em conjunto de campos, paro de valor, depois uma zona com o corpo da mensagem. Todas as mensagens que estiverem no privado, aos alcances, dentro destes valores, essa subscrição vai entrar lá. E basicamente, o engine, o topic, pega essa mensagem e coloca naquilo da subscrição. Exclusivamente SQL, portanto, se porta, por exemplo, todos... As cidades, as cidades, SQL. Ou seja, nós temos uma subscrição que subscreve todas as mensagens que são recebidas no teu topo. SQL filter. SQL filter é o tipo de subscrição que vai ler sobre as propriedades principais da mensagem. O relation filter é um tipo de subscrição um pouco específico, onde vai ter uma propriedade que é enviada no envio da mensagem. Ou seja, o relation filter vai fazer um art sobre uma propriedade, mas que não se encontra na mensagem. Eu vou dar um exemplo, este é usado, por exemplo, nós queremos encaminhar, todas são encaminhadas mensagens diferentes, ou mesmo porém. Colocamos aqui, como é visto para o cliente, no relation filter, e ele, praticamente, se ele tirar uma subscrição da propriedade do cliente, todas as mensagens enviadas, recebidas com essa população, ele vai recebê-las. Exclusivamente, vejam isto como um pedido de filtro que não se encontra na mensagem. Isto também é usado, por exemplo, para nós podermos responder a pedidos de serviço. Vamos imaginar que nós recebemos um pedido, e nesse pedido recebemos uma identificação do pedido. Nós na resposta, colocamos essa identificação no relation filter, e automaticamente enviamos a mensagem para o tópico. Pronto, e sim garantimos que temos enviado o pedido. Se criar uma subscrição, parece a circulação que nos enviou, consegue receber a mensagem. Mas aqui o conceito, de lá, de filter action, basicamente, permite que nós alteremos a mensagem com subscrição. Vamos imaginar, eu tenho uma subscrição com esta expressão. Eu posso dizer que todas as mensagens que eu fizer com a minha subscrição, por exemplo, o valor total é ruim, ele automaticamente altera os termos principais da mensagem, de acordo, que estão definidos da minha subscrição. Não sei se eu não preciso entender ou não. Funcionalidade dos conceitos. Poderia ver as formas de acesso de fios, tudo aquilo que falámos, session, batch, e... A resposta de um gestão, 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 um gestão. Não sei porquê. Então, tem só se troca o nome possível. E nós apresentamos. Descusão de dados específicos. Pre-filtro. É uma... Um mecanismo que, quando ativada, faz com que quem envia a mensagem, se não houver nenhum subscritor, recebe uma excessão. Ou seja, isto não existia, e foi uma rede crítica aos tópicos inicialmente, que, um, nós enviávamos uma mensagem e não tínhamos a ideia de se havia algum componente a subscrever. Logo, a mensagem perdia-se. E nós, que enviávamos a mensagem, não tínhamos a noção. Ele, evidente, diz que dá um erro a dizer que não existem subscritores para a nossa mensagem. Dizem que há. Logo, a ideia é a resposta que fizeram na carta pequena, que eu queria enviar contra o TQ. Logo, o TQ permite configurar uma subscrição para que todas as suas mensagens recebidas sejam premiadas coletivamente. Porque isto, em seguida, devemos ter várias subscrições a mandar mensagens para o TQ de acordo com regras. Isto dá para ver algumas vezes. É claro que a gente viu os acontes que sejam a mandar mensagens para o TQ de acordo com regras. Exatamente. Há autodominação da IWO. Isto é um concorso de a nossa intervenção, onde, se um, permite configurar, se uma binária de subscrição não recebe mensagens em X-tempo, ela automaticamente é a mesma. O processo, um pouco semelhante, com mais tipos, era a PP e, por um final, a mão do TQ. Quanto aos limites, número de máxima de subscrições, 2.000, número de máxima de subscrições de 2.000, número de máxima de filtros do TQ, SQL, são 2.000, mas com relação a TQ, 100.000. Também o máximo de filtros, um caffinho, número de máximas de subscrições de filtros, 3.000. Tenham sempre cuidado com este tipo de filtros. Então, agora vamos dar um exemplo. Um número de subscrições de filter, um pouco da lei de subscrições. Como é que funciona? É um pouco como as fios e como as fios, temos aqui uma connection stream. E o que é que eu tenho este exemplo? Eu tenho duas subscrições. Uma que, isto tem a ver com uma cadeia de hotéis, que é em Portugal. Uma que vai subscrever mensagens para um determinado hotel. E o outro que vai subscrever mensagens para vários tipos de hotel. Aqui é o processo de direção. E o que é que eu indico? Indico o ESL filter. Ou seja, esta subscrição vai subscrever todas as mensagens cujo botão seja igual a pausa. E esta vai subscrever todas as mensagens cujo botão seja igual a gozada a reiolos ou o hotel que seja igual a gozada a reiolos. Depois disso, faço, publico várias, dez mensagens, para caber os espaços. Nestas mensagens, por um hotel que eu falo, nestas, por um hotel que eu falo, do hotel que eu falo, do hotel que eu falo. E deve-me mostrar. Citizo tudo. Mas, assim, nós temos aqui o hotel que eu, temos aqui, o hotel que eu falo. Temos aqui, a propriedade do hotel que eu alcance e colocamos isto. Ok? O processo de nível que eu falo, é, é bastante semelhante ao processo de nível nas Cuis. Se é possível que o hotel pode ser um autista de hotel pode dizer, tipo, esta mensagem é para estes dois hotéis? Não, não. Aí, idealmente, devíamos ter algum outro tipo de educador. Ou o correlation, por exemplo. Vamos imaginar que nós tínhamos, tínhamos, tipificávamos um correlation, por exemplo, da tipo de hotel, por exemplo. Ou seja, eu filtro, é feito, é calvado sobre estas efeitos sobre cada uma das minhas recebidas. Pronto, e depois, tenho aqui o getSubscriberMessages, vai ser aqui mesmo. Eu crio um objeto, termino subscrição, depois vou buscar cada uma das mensagens dessa subscrição. Vou mostrar só um exemplo. Portanto, vou ampliar 10 mensagens, 30 mensagens, 10 de combater com a subscrição e 20 de combater com a subscrição. E agora, vou começar aqui a receber as mensagens do palácio. Como vim, o hotel é o palácio, 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 palácio. Agora, a seguir, começo a receber o autador da subscrição, que vou receber o estudo encolhado da Raios, encolhado aqui. Próximamente, nós direcionámos as mensagens de acordo com regras criadas na subscrição. Outro caso, agora tem que ser mais rápido, um pouco de tempo. Outro caso, é o correlation. O que é que o correlation faz? O correlation, essa é a única diferença, é no modo de envio e no modo de subscrição. É, na subscrição, usamos uma propriedade, usamos um option, um relation filter. E nesse correlation filter, quando queremos coletar um correlation item, o correlation item é uma expressão. É a única diferença. Aqui na invocação, como não é um string, pode ser o que nós queremos. Sim, normalmente usa subido para termos, mas este caso é a mesma coisa. Eu até estou passando, eu não estou passando. E o que é que eu desenho aqui? Vou criar duas subscrições de população, onde estou passando, na primeira estou passando, esta identificação de população, e o senhor tem passando, uma identificação, claro, e assim vai ter duas vezes. Depois, publico mensagens para ter uma das populações que eu vou buscar. Vou buscar a solução, estamos a fazer um texto. Estou muito rápido, não digo. Este meu diretor é muito dado a resposta, para dar resposta a pedidos que nós fizemos. Portanto, publico e a subscrição, e agora estou a buscar o desafio de subscrição. Portanto, são todos os professores que já estão a ver. Portanto, eu publiquei 10 mensagens de cada uma das configurações de população, automaticamente o mecanismo de subscrição capturou as mensagens para a população respectiva, e depois só fiz o tempo de cada uma das figuras de subscrição. A primeira, apanho o pleno, que assim vai de dois. Aliás, apanho o pleno, que assim vai de um. A segunda, apanho o pleno, que assim vai de dois. Ok? Aliás, apanho o pleno, que assim vai de um. mensagens. Dessas outras mensagens são blocos de 64 casos. Dessas uma mensagem maior paga o equivalente das duas mensagens. O NETCP Relay, como usa oscilação binária, ele basicamente pega em 5 minutos de utilização, calcula o número do número. Também o número total das mensagens que foram processadas e faz uma divisão por 64. Calcula o número das mensagens. Se a deficiência de dados for para aplicações fora da subregião, já agora quando nós criamos o namespace onde estão os nossos artefatos do service base, indicamos a região. O que é que isto significa? Se por acaso nós estamos a ler mensagens no código que está a correr no eixo da mesma subregião, não pagamos. Se estamos a ler código que esteja fora da subregião ou nas nossas aplicações, pagamos também esta transferência. E temos os serviços expostos. Nós pagamos 10 centímetros de aula, por isso porque cada 100 horas o Relay está ativo. Ele calcula o tempo do Relay, é o tempo desde que o primeiro serviço é ativado, até ao tempo do último serviço se vai deixar passando. junto com o primeiro serviço, por baixo do serviço em 6. Então, em 7, 7 centímetros, nós temos que multiplicar 7 euros e final. Atenção, daqui a dois slides eu vou mostrar vários exemplos do estímulo Isto, quando a pessoa vê isto, fica a fazer baralhada Eu confesso-lhe que é muito difícil de localizar o espaço É difícil de localizar o espaço, é bastante complexo Eu já vou dar-lhes um exemplo e com técnico do estímulo Isto está certo, ok? Isto está certo Que os ectóxicos? Tal e qual como um relém O sentido de dólar por mês, por mês, cada dez mil mensagens As mensagens também são divididas em blocos, de 64 cartas Que as empresas, por fora da sua região, pagam, de acordo com a equipe da sua região Ou a equipe de exigir ou a equipe de exigir, a equipe de exigir E é só isso Exemplos Então tenho que dizer, não é? Por exemplo, nós devemos 100 quilos Por 24 horas, cada uma processar de 120 cartas de mensagens por minuto Então devemos fazer 120 cartas de mensagens por minuto Como vê, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Se nós devemos um tópico, o espaço de transcrição por 24 horas Processar de 28 cartas de mensagens por 28 cartas por segundo Então devemos fazer 24 centímetros de dólar por dia Então, como vê isto, os exemplos de edição é um pouco maior Mas também para processar de uma mensagem de 8 cartas por segundo Também é um caso um pouco mais pesado Em termos de números, não temos aqui números bastante caros Isto às vezes é um pouco, o professor começa a ver Ah, o 100 e o 10 mil Vamos pê-lo tudo Mas assim Eu entendo a mesma coisa Que é o maior problema com a ASCO Que é isso Para dizer em todos os tempos Ok Porque, por exemplo, o STK, o STK, etc. O STK nunca tem tudo Se queremos fazer qualquer coisa, garantir, por exemplo, a testes limitários, testes de comportamento Não tem isso Não tem isso que temos que ter Então se eu ando vou a estragar Temos um tipo de cenário de relay E temos um cenário de comunicação assim Com o relay Aquele primordial exemplo que eu usei Quando nós temos um serviço Que está exposto ao mesmo tempo no endpoint interno e no endpoint externo Nós podemos usar, para todos esses cenários, o endpoint interno Pelo menos, se o nosso abstinete está o serviço Não um canal de comunicação, e nós temos que ser que as testes de carga, pelo menos para nós testarmos o serviço, não devemos usar o relé para isso. Nós vamos falar aqui. Pronto, Qs e tópicos. Desde o final do ano passado, pouco divulgado, a Microsoft lançou um Service Bus on Previce, chamado Windows Server Service Bus. Eu já estrentei, e todo este código que eu tinha que correr, aqui nos intertópicos, eu já corri, sob muito acertar o Service Bus. Isso só requer a licença, só requer o Windows 2008 SP1 ou o Windows 2010. E há um pacote que se instala. É só um certo tempo que se instala. A única diferença entre o código executado, que eu estou aqui, é a connection string. Depois, eu também consegui monitorá-la, por exemplo, pelaquela componente do Service Bus Explorer, alterando a connection string. Permite-se? Tem uma grande, muito, tem um montão de secretos de PowerShell. Até em termos PowerShell é mais complexo do que o pessoal veja. A pessoa é igual? Não, não há pessoa. É só PowerShell. PowerShell, atenção. Ou então, eu consegui usar aquela aplicação do Service Bus Explorer. Por exemplo, para manipular Qs e Topics, se eu chegar àquela aplicação do Service Bus Explorer e puser a connection string para a versão on-premise, ele automaticamente permite-se manipular os Qs e Topics. A versão on-line só funciona em Qs. Uma coisa que isso também já era à loucura, que era, termos isso como um local intercoar o Service Bus, seria depois escalar isso ao azul para fazer-se usar algo como Internet de Service Bus? Para tentar preparar para isso? Aquilo tem dois casos. Um é nós podermos usar o nosso Windows on-premise, e o outro é nós podermos usar aquilo como mecanismo de desenvolvimento, ou seja, para nós não consumimos, para nós não gastarmos dinheiro, para fazermos testes de carga, para testes do nosso processo, e depois, por passando a produção, alterne-se ao conexo de link e começamos a usar o WANGE. São dois casos de uso. O Windows Server é o Windows Server Service Bus. Mecanismo Relais não tem. É só o que existe. Já terminaram o Windows Sol? Novitados na release 2.1. Não sabe o que existe passado. Se o porto, o protocolo, a MPP, que basicamente, o único acesso, o .php, já impacta-se o PHP, já vários exemplos não é. Mas é o porto da CAMERA. O AMMPT, não só o CAMERA. Eu tenho uma interpretação. Isto é muito simples. Eu estou só sendo mais pesado e não nos tentando. Portanto, se neste suporte, é melhor ainda para o espaço. Pronto. Eu só vi exemplos de um código na MPP, já exemplos de parte do PHP, para aceder a que os e-topics no . 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 Então o , o do a Railhard to daинba, enquanto significa que menos de equ稼utar. Então os 3 principais lavidades, a última edição, que foi lançada no mes passado, que depois foi lançada no . Outro e viz deão, mesmo no . Não temos assim tanto tempo para janilas. Mas,如何. Podem tirando no Coffee Break. De professionals falar aqui do ... Podem 표현 de definições. Aqui só algumas referências. É tão interessante, A CIDADE NO BRASIL Obrigado.